Olá meus amores, tudo bem com vocês? Andréia Dias do canal de ideia. Espero pessoal que do lado da esteja. Tudo bem com vocês, porque do lado de cá graças a Deus está tudo bem. Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é daquela continuação da redecoração daquele cantinho que fica na minha janela. E eu prometi para vocês que no vídeo passado, que eu ia trazer um novo objeto para decorar ali acima da minha porta. Vocês já viram aí na capinha do vídeo qual objeto que foi. Então pessoal, ficou muito legal. Eu gastei praticamente nada. Só gastei mesmo com a máquina do relógio, porque vocês já viram aí na capinha do vídeo que é um relógio. Então pessoal, eu só gastei com isso. O resto foi tudo material que eu já tinha aqui em casa. E eu também dei um visual novo para um outro objeto que eu tenho aqui na minha casa, que também estava feinho, estava precisando de uma nova vida. E o cantinho está ficando muito legal. Espero muito, muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de decoração bem baratinha, gastando um pouquinho mesmo, já dê seu joinha aí no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal e ative o sininho para o YouTube te informar, né? Que tem vídeo toda semana aqui no nosso canal, tá bom? Então pessoal, vamos lá para o vídeo, ó. E um beijinho no coração de você. Bom pessoal, mais um projeto aqui do canal, ó. Vocês estão vendo essas ripinhas aqui. Eu quero fazer, como eu falei no vídeo anterior, que eu queria fazer um projeto para cima lá da minha porta, da cozinha. E o projeto que eu quero fazer, pessoal, é de um relógio. Um relógio bem estilo farmhouse, daqueles bem grandes, né? Não dá para fazer muito grandes, porque a parede é pequena, mas eu quero fazer um relógio bem, assim, bem pomposo, né? Que dê para ver bem as horas quando a gente chegar na cozinha. Então o que eu fiz? Aqui embaixo eu tenho esse tampo, que era de uma mesinha que eu tinha. De MDF mesmo, tá? Uma mesa de MDF, ó. Eu tinha feito até um trabalho de craquelado, já é muito antigo isso aqui. Aí o pezinho da mesa estragou e eu guardei esse tampo aqui, porque eu sabia que um dia eu ia usar para alguma coisa. Então, só que eu não quero usar o MDF. Quero que seja uma coisa mais rústica, de madeira mesmo. Então o que eu tive a ideia? De pegar aqui, porque a caixinha da máquina, né? Do relógio, tem que ficar aqui por trás também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma cavidade para entrar a caixinha aqui, né? Vou medir o meio certinho para fazer, ó. Vou botar a máquina do relógio. E depois eu vou vir aqui, ó. Eu vou aplicar essas ripinhas de caixotinho de feira, tá? Caxotinho de feira desse bem comunzinho mesmo. Aí eu vou lixar primeiro todas as madeiras, tá? Vou lixar tudinho. Depois eu vou pregar aqui, ó. Nesse tampo aqui. Depois que eu pregar, aí sim que eu vou fazer o recorte, tá? Então eu vou mostrando tudo aí passo a passo para vocês. Então, meus amores, o que eu fiz aqui, ó. Para achar o centro aqui, eu vim com a trena, medir aqui, ó. Deu 40 centímetros. Aí eu achei no meio aqui 20. Depois eu vim, posteriormente, né? Na outra direção, ó. E também marquei 20, tá? Que era 40, 40. Então meio 20, né? Então eu vim aqui, marquei o centro. Depois vim aqui, marquei o centro, né? Aí achei aqui o meio do meu... Da minha mesa. Aí o que eu fiz? Vim com a broquinha, ó. Furei. E agora o que eu vou fazer? Eu vou lixar todas essas madeirinhas aqui. Para eu começar a pregar. Vou primeiro pregar nesse tampo. Para depois eu cortar. Tá bom? Então, meus amores. O que eu já fiz? Já lixei. Já lixei a madeira. Mas vou lixar mais, tá? Só tirei aquelas farpas, né? Que fica. Já posicionei. Tem umas que estão empenadas, mas quando eu pregar vai ficar mais firme. Porque elas têm que ficar bem parelhinhas. Porque quando passar a máquina do relógio, não agarrar, né, gente? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Com a cola, tá? De madeira. E com um pouquinho de cola instantânea. Para fixar mais rápido. Depois eu vou vir com os preguinhos. Então eu vou colar, ó. Vou colar até aqui, ó. Para não desperdiçar a cola. Vem aqui na própria tábua. Só para fixar mais, tá, gente? Tá, gente? Então, meus amores, ó. Preguei duas já. Agora eu vou pregar essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Passa a cola primeiro, né? Tá bem firme, né? Agora, você vem com um preguinho bem pequenininho, tá? Um preguinho bem pequenininho. E ainda vou tirar a cabeça. Não ficar aparecendo os preguinhos aqui, né? Nem atrapalhar na hora do... Apesar que aqui vai estar longe do ponteiro, Mas... É um acabamento melhor, né? Vem com o alicate, ó. Tira o pontinho. Já colei, tá, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Cortando, né? Com muito cuidado, ó. Para não cortar aqui, ó. A madeira, né? Estou usando essa lâmina grossa, Mas pode ser uma mais fininha. Tá, gente? Então, vamos lá. Ficou assim, ó, galerinha. Agora, eu vou dar uma lixada de novo. Para abastar, né? De bastar os pedacinhos. Estão ainda... Né? É... Mais em alto relevo, né? Para ficar bem parelhadinho. Para não dar problema na hora da máquina passar. Tá bom? Viu? Ficou assim, ó. Super legal, né? Gente, se você não tiver essa tábua que eu tinha, de mesa. Você pode usar também, ó. Esse carretelzinho aqui, ó. Esse carretelzinho aqui, ó. Esse carretelzinho de... Esse carretelzinho de... Bobina de... Fio. Tá? Eu ia usar esse, mas eu achei pequeno. Mas se você tiver um grande, ou se esse tamanho estiver legal, né? Aqui eu acho que é 35 centímetros. É um pouco menor que esse aqui. Então, eu preferi usar esse tampo dessa mesa que eu já tinha. Mas pode usar esse aqui também, ó. Fica bem legal. Gente, então eu fiz o buraco aqui, ó. Aqui é o fundo, né? Ó. Fiz o buraco. Só que a máquina não chega até aqui. Então, eu vou ter que fazer um furo aqui atrás, ó. Fiz a marca da máquina, né? Aí eu vou vir primeiro com essa broca aqui. Vou introduzir aqui, porque eu quero fazer uma cavidade pra máquina entrar aqui. Aí eu venho com essa broca aqui, a Foster. Então, eu vou vir. Depois eu vou vir, talvez, que formar. Eu vou ver como é que eu vou fazer. Pessoal, ficou assim, ó. Ficou bem legal, ó. Tá vendo? Embastei bem ali atrás. A máquina agora tá entrando direitinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu quero aqui, ó. Nesse meio, eu vou fazer uma faixa branca nele. Tá? Vou vir com o pincel de cerdas macia e vou pintar esse meio aqui. E no restante do relógio, pessoal, eu vou vir com... Eu quero envelhecer essa madeira, tá? Então, eu vou vir com o meu queridinho betume com água a raiz. Que é o que eu uso sempre aqui pra envelhecer minha madeira. Tá bom? Então, meus amores, o que eu quero fazer? Eu quero fazer agora uma faixa aqui, ó. Mais fina. Então, eu peguei fita crepe, que eu quero que apareça esse mais escurinho aqui do meio. Então, eu peguei uma fita crepe. E vou vir com o meu estêncilzinho aqui, ó. E não é da largura que eu quero, mas aí eu vou pegar na fita aqui, ó. Um pedaço vai tá na fita, o outro vai tá na madeira. Vocês vão entender já, já. Vejo mais ou menos a largura que eu quero, porque eu não tenho estêncil dessa largura. Então, eu vou fazer do jeito aqui que dê pra... Ó, tá? Marquei mais ou menos a largura que eu quero. Vem com o meu pincelzinho pituar, ó. Vou varrendo aqui. Aí, aqui, a fita crepe tá aqui, não vai sujar ali embaixo, né? Aí, eu vou fazer isso mais duas vezes. Vou secar agora, vou fazer mais uma vez, pra poder ficar bem clarinho. Depois eu volto aí pra mostrar pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó. Ficou assim, tá? Ficou com essas manchinhas do betume, mas não tem problema, porque eu vou envelhecer esse branco. Então, ó, tô tirando aqui, ó. Tirando a fita. Tá? Ficou assim. Tá vendo? Mas, o que que eu vou fazer agora? Eu quero que fique um branco meio escardido mesmo, sujinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Aí, vem imediatamente com paninha. E vou tirando bem o excesso. E aí, o que que eu vou fazer? Vou dar uma secada. Eu vou vir fazendo uma pátina, tá? Agora, eu venho com esse pincelzinho, ó. Amarelinho. Uma tinta marrom. Tiro bem o excesso aqui, ó. Um paninho. Um papelzinho, né? Vou fazer uma... Leve sombra aqui, ó. Depois, eu vou puxando com ele assim, ó. Vai dar como se fosse um... Como se fosse um rachadinho da madeira. Aqui, eu vou dar uma esfumada aqui. Então, ficou assim, gente, ó. Ficou bem legal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui... Eu fui lá no meu computador. Peguei lá os números. Passei pra esse papel... Vegetal. E transferi o risco na frente e atrás. Botei carbono, né? E agora, eu vou transferir pra cá. Pra minha peça. Tá bom? Depois, pessoal, eu vou vir... Vou puxar esse número um pouquinho pra cá. Depois, eu vou vir... Pintando de preto, tá? Certo? Transferi. Aí, vem pintando de preto. Aqui, gente, eu vou fazer o seis, né? O seis aqui embaixo. Aí, depois, eu vou dividir. Três aqui. Né? Três aqui. Nove aqui. Aí, eu vou vendo aqui os espaços que vai sobrar pra eu colocar os outros números. Tá bom? Já mostro pra vocês. Então, meus amores, ficou assim, ó. Mas, eu vou ensinar pra vocês aqui a fazer um número. Só queria mostrar pra vocês como que eu descobri... Que lugar eu ia colocar os números. Tem macetezinho. Você vai colocar os ponteiros todos eles aqui, ó. No doze. Aí, você vai rodar pra fazer um giro completo, ó. Ó. Certo? Ó. Deu certinho, lá. Onde ele parar, ó. Onde ele parar, tá vendo aqui, ó. Onde ele parar, é onde você tem que colocar o número. E assim, sucessivamente. Você vai rodando aqui atrás. Ó. Dá um giro completo nos ponteiros. Quando ele marcar lá no doze, o maior, ó. Aí, você vai ver que aqui é o número dois, ó. Certinho. E assim, você vai fazendo até chegar aqui, ó. No onze. Vai rodando, dando um giro. Onde o ponteiro menor parar, é onde você tem que colocar o número. Tá bom? Então, gente, ó. Como que eu fiz? Eu passei, né? Transferi o risco. Aí, eu fui vendo onde caía. E fui colocando os números. E agora, eu vou, ó. Fazer o número dois aqui, pra vocês verem, ó. Deixa eu posicionar direitinho aqui. Eu venho com o pincel bem fininho, ó. Bem fininho. Faço o primeiro contorno, ó. Se você tiver extenso, até melhor, tá, gente? Passei pra aquele papel ali, né? Vegetal. Ou pode ser com carbono também. Só que eu prefiro ali, porque aí você consegue ver os números, né? Com papel vegetal. Vocês vão preenchendo, gente. Não tem mistério, ó. Tá? Vai preenchendo o número. Até cobrir tudo. Então, pessoal, pra dar um charminho a mais, né? No meu relógio, eu vou vir com o meu extenso aqui, que eu gosto bastante. A tinta preta. O meu pincelzinho pituar. Tá? Vou dando batidinhas aqui. Ó. E aqui embaixo, vou colocar um outro... Outro extensos em que eu tenho, mas pode ficar só assim mesmo, né? O que você quer. Produtos orgânicos. Bom, meus amores, ficou assim, ó. Olha que lindão que ficou o meu relógio. Amei. Muito lindo, né, gente? Estou apaixonada aqui pelo meu relógio. Dá um charme bem grande ali na minha cozinha. Depois vocês vão ver onde vai ficar. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. É bem grandão, então... Às vezes não dá pra ver direito. Tipo assim. Tá bom, gente? Vocês vão ver agora onde ele vai ficar penduradinho. Então, meus amores, pra compor aquele cantinho, né, que eu tô renovando ali da minha cozinha, eu tenho esse lampiãozinho aqui, ó. Que é bem velhinha, tá bem engasta, ó. E essa cor já não tá mais me agradando. Então, o que que eu fiz? Eu lavei bem ele, tá? E eu vou usar, vou estrear aqui a minha chalk paint da Acrilexa. Comprei esse branco urbano. Acho que é branco polar. Não, branco polar. E vamos experimentar. Eu já até usei ela em outro projeto, mas não mostrei pra vocês aqui. E aqui, como eu não tenho... Eu não tô sem um primer, então eu vou usar, né, lavei, já tirei toda a gordura. Vou utilizar agora a minha chalk paint, né, fazer um teste aqui, tá bom? Gente, olha que legal que ficou. Maravilhosa essa tinta, gente. Amei demais mesmo o resultado. Puxa vida, olha só. Da gente não ter que usar mais primer. Maravilhosa. Tem uma cobertura maravilhosa, ó. Você sente que a tinta, ela gruda mesmo, né, no objeto. Maravilhosa. Gente, é um pouquinho mais cara, mas vale muito a pena. Vale mesmo. Tá? Muito legal, olha. Vai ficar da outro charme. Aí, o que que eu vou fazer? Em alguns lugares, eu vou dar uma desgastada, ó. Em alguns lugares. Ou eu vou vim... Acho que eu vou vim com essa... Porque eu acho que não vai realçar muito. Então, eu vou vim com a minha tinta preta. Porque eu quero imitar galvanizado, né? Então, eu vou vim em alguns lugares assim, ó. Um pretinho. Pra realçar os detalhes da peça, né? Ó. Aqui tem uma numeração aqui, ó. Ó. Vem bem de levinho. Em cima dos números aqui, ó. Tá, gente? Vou fazendo isso em toda a peça. Amores, olha que lindo que ficou meu lampião. Olha, com a cara nova. Muito legal, né, gente? Que ficou. Olha o resultado. Eu falei, né? Quando eu comecei a fazer, que eu ia imitar uma galvanizada. Não é galvanizar. Essa técnica que é imitando ágata, tá? Pessoal. É que na hora que eu me enganei nas técnicas. Mas é ágata, tá bom? E olha aqui, ó. Os detalhes dos números. Aqui atrás, ó. Eu raspei mesmo com a lixa, né? Porque embaixo era um tom de azul escuro. Então, ó. Ficou bem legal. Então, pessoal, ficou assim, ó. Tá vendo? E aqui dentro eu coloquei um raminho assim, ó. Verde. Gente, esse lampião funciona mesmo. Só que eu não usei não, tá? Mas, é... Minha mãe disse que lembra muito a época de quando ela era criança. Ainda peguei, né? Bem... Quando eu era bem criancinha, eu peguei assim ainda. Alguns lugares ainda que a gente ia tinha esses lampiões. Muito lindo, né, gente? Amo demais, demais. Se escocessem vintage. Então, vou mostrar pra vocês como que vai ficar lá na minha decoração. Tá bom? Então, meus amores. Ficou assim, ó. O resultado do meu cantinho. Mais um cantinho quase finalizado. E olha que legal que ficou. Esse relógio. Olha. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Olha como ficou chique esse meu relógio, gente. Muito legal. E ali, ó. Ficou a minha lamparinazinha, né? Acho que lampião, isso. Muita gente comentou no outro vídeo dessa galinha. É, da Angola, né? Essa galinha eu comprei, gente. Numa loja. Que vende produtos de Minas, tá? E me falaram, ensina essa galinha. Eu não consigo esculpir na madeira, gente. Mas eu posso ensinar e fazer outro tipo de galinha da Angola. Parecida com essa. E ali também, ó. Nos meus corredores também é galinhazinha. Também da Angola. E olha como ficou lindinho aqui, ó. O meu quadro. Farmhouse. A minha cortininha, né? Que eu mostrei no outro vídeo. Ficou assim, gente, ó. Essa parede ficou assim, ó. Bem legal. Aqui eu coloco as minhas xicrinhas de ágata. E ficou assim. Olha que lindinho o meu relógio. Deu um destaque nessa parede, né? Junto com o meu quadrinho ali, ó. Mas aqui, pessoal. Aqui eu tô pensando em colocar um outro quadrinho. O que vocês acham? Atrás ali dessas galinhas ali. Mas assim, encostadinho na... Na prateleira. Não sei. Tô pensando. Mas eu não sei se vai ficar muito formação. Mas amei o resultado. E se você gostou, pessoal, desse vídeo. Deixe seu joinha aí no vídeo, tá bom? Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. E me segue lá no Instagram, tá bom? Pra gente bater um papo. Pra gente dialogar. E esse cantinho, ó. É aquele cantinho aqui, ó. Perto da minha fruteira. Também, que eu acho lindo esse cantinho aqui. E ficou assim, gente. Minha cozinha tá quase finalizada. Mas não é falta muito ainda pra finalizar. Mas estamos chegando lá. Então, espero muito que vocês gostem. Se inspire a fazer um relógio tão bonitão como esse. A renovar alguns objetos que você já tem em casa. Tá bom, meus amores? Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.